Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós iniciamos mais uma semana de muito aprendizado, de muitos estudos e muita dedicação, ok? Então, conto com a participação de vocês, certo? Então, hoje nós iremos fazer as correções das atividades da semana passada. Então, pegue o LD e o LA de Língua Portuguesa, volume 2. Aguardo vocês! Pois bem, agora nós iremos fazer as correções das atividades de Língua Portuguesa, tá? Lá do LD de vocês, página 29, ok? Então, peguem lá, página 29, tá? Então, na semana passada nós falamos sobre o verbete de enciclopédia, lembra? O que é um verbete de enciclopédia? Que é a nota, uma nota ou apontamento, de um dicionário ou de uma enciclopédia, né? Então, a palavra junto com todo o texto sobre essa palavra ou expressão forma um verbete de enciclopédia, ok? E nós estudamos aqui esse texto sobre a água, né? Então, todo esse texto aqui, juntamente com essa palavra, é um verbete de enciclopédia, certo? Só para relembrarmos, então. Agora, vamos lá para as correções, né? Lá na página 30, nós temos a atividade aqui, ó. Número 2. Qual é a finalidade do verbete que você leu, né? Desse texto sobre, esse verbete sobre a água, né? Então, a finalidade desse verbete é apresentar informações a respeito da água, certo? Então, acertou quem respondeu a apresentar informações a respeito da água. Número 3. Para organizar as informações, o verbete está dividido em algumas partes. O que marca essa divisão? Acertou quem escreveu os subtítulos, né? Então, observem aqui, ó, que esse verbete, ele é dividido, né? Por subtítulos, ó. Temos aqui o título, né? Água. Introdução é um subtítulo. O ciclo da água é um subtítulo. E tratamento e abastecimento da água também é um subtítulo. Então, na número 3, acertou quem falou que este verbete, ele está dividido em subtítulos. Número 4. Essa divisão, né? A divisão em subtítulos, ela facilita ou prejudica a leitura? E por quê? Bom, ela facilita, né? Acertou quem colocou aí que ela facilita. Pois os conteúdos são apresentados de modo mais organizado, né? E o leitor pode escolher mais facilmente o conteúdo do seu interesse, não precisando ler todo o verbete, né? Então, olha só, ele facilita, né? Porque é uma forma mais organizada de apresentar uma informação. E o leitor, ele vai poder escolher ali, né? O que, na verdade, ele está procurando neste verbete. O que ele quer saber, né? Sobre esse conteúdo, certo? Número 5. Por que a palavra água da entrada do verbete está escrita com letra inicial minúscula? Então, acertou quem colocou porque se trata de um verbete. Então, a entrada pode ser escrita com letra inicial minúscula, como nos dicionários, tá? Então, essa é a resposta da número 5, né? Que, na verdade, ela já estava mais ou menos colocada neste lembrete aqui do livro de vocês, tá? Então, olha só, alguns verbetes de enciclopédia podem ser grafadas com letra inicial minúscula. Assim como nos dicionários, estão vendo? Então, a pergunta é por que a palavra água, né? De início do texto lá, está escrita com letra inicial. Inicial minúscula, né? Porque quando se trata de verbete, né? A palavra, ela pode ser escrita com a inicial minúscula, tá? Assim também como nos dicionários. Número 6. Relacione as colunas ligando os subtítulos dos verbetes à sua explicação. Então, nós temos aqui os subtítulos lá do texto, né? Do verbete que nós lemos. E a explicação de cada subtítulo, né? Então, acertou quem? Quem marcou aí que tratamento e abastecimento de água. Explica como a água é obtida, tratada e levada até as residências e demais lugares. Introdução. Acertou quem ligou aqui. Explica o que é a água e como ela é usada. E o ciclo da água acertou quem ligou aqui. Explica como funciona o movimento da água na natureza, certo? Então, essa é a ligação correta. Número 7. De acordo com o texto lido, assinale V para verdadeiro e F para falso. A força de uma corrente de água possibilita a produção de eletricidade. Acertou quem colocou verdadeiro. O ciclo da água e o ciclo hidrológico são a mesma coisa. Acertou quem colocou? Falso. Não é a mesma coisa. A água que cai na terra em forma de chuva se infiltra no solo. Acertou quem colocou verdadeiro. A maioria das pessoas obtém água das suas casas buscando-a em rios e lagos. Falso, né? Nem todo mundo vai lá buscar a água nos rios. Geralmente, a água vem encanada, né? E a última. O sistema de abastecimento de água não remove todas as impurezas da água. Acertou. Quem colocou? Falso. Tudo bem? Agora, vamos para a página 31. Número 6. De acordo com o verbete, qual é o nome do processo em que a água vai da superfície da terra para a atmosfera e depois de volta à superfície? Então, de acordo com o texto do verbete que nós lemos, qual é o processo em que a água vai da superfície da terra para a atmosfera e depois volta à superfície? Acertou quem colocou o ciclo da água. Número 9. O que fazem os sistemas de abastecimento de água? Acertou quem colocou que normalmente esses sistemas coletam, purificam e distribuem a água. Acertou quem colocou, né? Que a água tratada pelo sistema de abastecimento é distribuída por meio de canos subterrâneos. Ok? Agora, nós vamos para as correções das atividades de língua portuguesa sobre variação linguística. Então, olha só. Lembram lá da variação linguística? Variação linguística é as formas diferentes de falar, né? Lembram? Então, olha só aqui. Na número 1. Leia o texto a seguir. A água. É como se tivesse algo na mão e como se não sentisse nada na mão. Alex Gustavo Palomec, de 7 anos. Transparência que pode tomar. Tatiana Ramirez, 7 anos. Líquido que não se pode beber. Nelson Ferney Ramirez, 7 anos. Número 2. Qual é a principal finalidade desse texto? Acertou quem marcou a alternativa? Dar definições pessoais sobre a água, né? Não está sendo explicado cientificamente o que é a água. São crianças, né? De 7 anos que deram informações, que deram definições pessoais sobre a água. Número 3. Quem elaborou as definições que aparecem no texto? E qual é a idade desses autores? Então, acertou quem colocou, né? Alex Gustavo Palomec, Tatiana Ramirez e Nelson Ferney Ramirez. Os 3 autores têm 7 anos. A número 4 e número 5 é uma questão pessoal. Nós iremos corrigir na nossa próxima aula, né? De quarta-feira. A número 6. Releia um trecho do verbete de enciclopédia, né? Então, olha só. Água. Introdução. A água é o líquido mais importante que existe na Terra. Ela cobre quase 75% da superfície do planeta na forma de oceanos, rios e lagos. Todas as plantas e todos os animais precisam de água para sobreviver. Além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar. Ou para irrigar campos e plantações. A água também é utilizada em sistema de ar condicionado e de aquecimento. A força da água corrente é empregada para produzir eletricidade. É possível dizer que o verbete e as definições dadas pelas crianças apresentam informações. Acertou quem colocou a alternativa semelhantes, mas com uma linguagem diferente. Então, tanto a definição que as crianças deram sobre a água, quanto esse texto do verbete de enciclopédia, são definições semelhantes. Estão falando sobre o que é a água, né? Que é um líquido, que serve para beber, só que é uma linguagem diferente, né? As crianças têm uma linguagem não tão científica, né? E já aqui no verbete de enciclopédia, ele trouxe aí uma definição mais científica. Então, acertou quem colocou semelhantes, mas com uma linguagem diferente. Na página 33, nesses textos, a variação linguística indica principalmente uma diferença de localização geográfica, idade ou nível social. Acertou quem colocou, né? Que a diferença é a de idade, né? As crianças têm sete anos e um texto científico, né? O texto do verbete lá, ele provavelmente foi escrito por uma pessoa, mais adulta, né? Uma pessoa com mais experiência. Então, acertou quem colocou idade. Número 8. Leia a seguir como Javier Naranjo teve a ideia de fazer um livro com as explicações que seus alunos davam para certas palavras. Tá? Aqui nessa questão da número 8, nós iremos, né? Corrigir ela também na quarta-feira na nossa aula de língua portuguesa, na nossa live, certo? E agora, nós vamos para as correções do LA, ok? Então, pegue o LA de vocês aí, ainda sobre o verbete de enciclopédia, tudo bem? Então, olha só, LA, página 1415, tudo bem? Então, nós temos aqui o verbete de enciclopédia sobre a reciclagem, certo? Então, nessa página aqui, nós temos a seguinte questão, olha só. A reciclagem é uma maneira de reduzir a quantidade de lixo produzida e diminuir o desperdício de matérias-primas e energia. Todos os anos, o Brasil gera milhões de toneladas de lixo, que são enviadas para aterros sanitários, terrenos usados como depósito de lixo. Alguns resíduos de lixo poluem a terra e o ar. Quando reciclamos, o que seria jogado fora é reaproveitado e transformado em novos produtos. A reciclagem é um dos principais elementos do conceito de sustentabilidade, certo? Então, ainda na página 14, nós temos aqui, ó, número 2. Esse verbete foi tirado de uma enciclopédia ou de um dicionário? Acertou quem disse que é de uma enciclopédia. Lembra que os verbetes de enciclopédia, a professora explicou que ele vem, né, em forma de texto, né, dividido por uma introdução pelos tipos de assunto, certo? Já o verbete de dicionário, ele vem enumerado, né, suas significações vêm enumeradas. Em número 1, 2, 3, quantas definições tiver, certo? Então, acertou quem colocou que esse verbete foi tirado de uma enciclopédia. Lá na página 15, nós temos a número 3 aí. Qual é a finalidade desse verbete? Então, acertou quem colocou que a finalidade desse verbete é explicar o que é reciclagem. Número 4, por que a palavra reciclagem da entrada do verbete está escrita com letra inicial minúscula? Lembram lá que no LD nós também fizemos uma atividade parecida? Então, acertou quem colocou. Por que se trata de um verbete? A entrada pode ser escrita com letra inicial minúscula, assim como nos dicionários. Número 5, assinale as alternativas que apresentam características de verbetes de enciclopédia. Então, a primeira questão, o verbete de enciclopédia geralmente é mais completo que o de dicionário? Sim, então quem marcou essa alternativa está correto. O verbete de enciclopédia apresenta somente uma definição? Somente a definição das palavras? Não, né? Então, quem acertou é quem não marcou essa questão. O verbete de enciclopédia, ele não apresenta somente a definição das palavras. Ele vai trazer várias outras informações sobre essa palavra ou expressões. Então, essa aqui não é para marcar, certo? O verbete de enciclopédia acrescenta informações à definição das palavras ou dos assuntos? Sim, como eu tinha, como eu havia falado, né? Aguarinha, o verbete de enciclopédia, ele vai acrescentar informações, né? Junto às definições das palavras ou dos assuntos. Então, acertou quem marcou essa alternativa. Quanto ao número de informações, o verbete de enciclopédia é geralmente menos completo que o de dicionário? Não, né? Não é menos completo do que o dicionário. Então, acertou quem não marcou essa questão. E o verbete de enciclopédia pode apresentar a história da palavra ou o assunto abordado, suas características, seus usos e etc. Então, acertou quem marcou essa alternativa, né? O verbete de enciclopédia pode sim apresentar a história da palavra, como ela surgiu, né? O assunto abordado, as características desse assunto ou dessa palavra, o uso dessa palavra. Então, são várias informações importantes, certo? Na número 6. De acordo com o verbete, o que são aterros sanitários? Acertou quem colocou que aterros sanitários são terrenos usados como depósito de lixo. Estava lá no nosso verbete, né? Sobre reciclagem. Número 7. Que sinal de pontuação marca no texto do verbete a explicação para a expressão aterros sanitários? Então, qual é o sinal de pontuação que vai marcar no texto do verbete a explicação para a expressão aterros sanitários? Então, olha só aqui, ó. Onde que está, ó? Aterros sanitários, ó. É marcado pelo parênteses, né? Acertou quem colocou, então, na número 7, a pontuação parênteses. Número 8. Procure no dicionário o significado da palavra sustentabilidade e copio. Então, sustentabilidade significa, né? O modelo de desenvolvimento que tem a intenção de conciliar as necessidades econômicas, sociais e ambientais para promover a inclusão social, o bem-estar econômico e a preservação dos recursos naturais. Auxilie, né? Então, assim. Esse aqui, não. Esse aqui é uma orientação para a professora, tá? Então, olha só. Ó, acertou quem colocou, né? Quem conseguiu encontrar aí, né? O significado de sustentabilidade. Pode ser que no seu dicionário você tenha encontrado alguma coisa diferente do que esteja aqui, tá? Mas, provavelmente, não vai estar incorreto o termo que você procurou no dicionário, né? Esse aqui é um dos significados para sustentabilidade, né? O modelo de desenvolvimento que tem a intenção de conciliar as necessidades econômicas, sociais e ambientais para promover a inclusão social e o bem-estar econômico e a preservação dos recursos naturais. Ok? Ainda no número 6, nós temos aqui, ó. Por que no verbete há a afirmação de que a reciclagem é um dos principais elementos do conceito de sustentabilidade? Então, por que que lá no verbete, né? Ele vem falando que a reciclagem vem afirmando, né? Que a reciclagem é um dos principais elementos do conceito de sustentabilidade. Então, acertou quem colocou que por meio da reciclagem, nossos produtos são produzidos com materiais que seriam descartados na natureza, evitando que esses materiais poluam o meio ambiente, né? Já que a sustentabilidade está ligada diretamente ao meio ambiente, né? A reciclagem é, sim, um dos principais elementos do conceito de sustentabilidade, né? Porque por meio da reciclagem, os materiais que seriam descartados na natureza, ou seja, os materiais que poluiriam o nosso meio ambiente, eles são reciclados, né? Eles são reutilizados e aí evita a poluição do nosso meio ambiente. Então, vamos agora para a correção dos pronomes pessoais, lá no LD de vocês, tá? LD, página 34, ok? Pronomes pessoais. Lembra que nós estudamos sobre os pronomes pessoais? Pronomes pessoais, né? Esses pronomes pessoais, eles servem, né? Para substituir os nomes, né? Ou os substantivos, né? Ou seja, substituir os nomes ou os substantivos, ou seja, né? Ou os substantivos, sejam nomes próprios, nomes de cidades, nome de pessoas, né? Nome de animais e também os objetos, tudo bem? Então, olha só, aqui, esses pronomes pessoais são diferentes dos pronomes que nós estudamos há algumas semanas, lembram? Dos pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, né? Esses pronomes pessoais também servem para substituir os substantivos, né? Mas olha só, então, aqui, aqui os nossos pronomes pessoais que nós estamos estudando agora são o O, A, os e as, certo? Então, vamos lá para as correções. Número 9. Releia este trecho do verbete da página 29. Algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios, lagos ou lagoas. Outras abombeiam de poços. Letra A. Que elemento é bombeado de rios, lagos, lagoas e poços? Acertou quem disse, quem respondeu aí? A água, né? Então, olha só, a água é bombeada de rios, lagos e lagoas e outras também são bombeadas de poços. Então, acertou na letra A quem colocou água. Letra B. Observe essas palavras. Bombeando-a, a bombeiam. Nos dois casos, a palavra A está sendo usada no lugar de que outra palavra? Então, acertou também quem colocou da palavra água. Então, observe que esse A aqui de bombeando, A e A bombeiam, está substituindo a palavra água, né? Certo? Por exemplo, se nós tirássemos esse pronome, o pronome A e aqui também, ficaria bombeando a água. A água bombeiam, né? Ou seja, então, está substituindo a palavra água. Letra C. A palavra água é um verbo, um advérbio ou um substantivo? Acertou quem colocou o substantivo, né? Então, a palavra água é um substantivo, certo? Por quê? Porque ela é o nome de um fenômeno natural, desculpa. É um nome dado a um elemento natural, né? Que é a água, certo? Letra B. O A que está sendo usado no lugar da palavra água é um verbo, pronome ou adjetivo? Nós estamos estudando sobre os pronomes. Então, acertou quem colocou aqui que a palavra que está sendo, né? A letra A que está substituindo a palavra água é um pronome. Muito bem. Vamos, então, agora lá para a página 35. Número 10. Releia outro trecho do verbete. Além de beber lá, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar, ou para irrigar campos e plantações. Que palavra o pronome lá substitui no texto? Além de beber lá, beber o quê? Então, acertou quem colocou que é a palavra água. Então, olha só. E aí, nós temos uma dica, né? Quando os pronomes O, A, O, S, AS vêm após um verbo que termina em R, S ou Z, eles se transformam em L, 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 LOS ou LAS. Então, nós temos aqui, ó, o verbo beber, né? Então, por exemplo, se nós não tivéssemos o lá aqui, seria, além de beber a água, as pessoas usam a água para muitos outros fins. Então, esse pronome lá, ele está substituindo a palavra água, né? E por que a professora aqui é LÁ, não A? Então, aqui nós temos a regrinha. Toda vez que os pronomes, né? Vêm após um verbo. Então, o verbo aqui, né? É beber. Então, beber termina com R. Ele vai ser transformado, né? O pronome vai ser transformado em L, 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 LOS ou LAS. Então, portanto, aqui ele se transformou em LÁ, certo? Número 11. Leia estas frases. A água é muito boa para a saúde. É muito importante consumir a água todos os dias. A água é muito boa para a saúde. É importante consumir LÁ todos os dias. Letra A. Por que o pronome utilizado na segunda frase é o LÁ? Então, é como nós acabamos de ver aqui, né? Por que o pronome A, depois do verbo terminado em R, se transforma, é, transforma-se em LÁ? Então, acertou quem respondeu assim. Por que o pronome A, depois do verbo terminado em R, transforma-se em LÁ? Letra B. Por que o autor preferiu usar o pronome no lugar da palavra água? Porque assim o texto fica menos repetitivo. Lembra que a professora falou que os pronomes são utilizados, né? Para substituir os substantivos, evitando que o texto fique muito repetitivo. Então, acertou aqui na letra B, que por que assim o texto fica menos repetitivo. Número 12. Complete as lacunas com os pronomes adequados. LÁ, LÓ, LÁ, é NÁ, LÁ. A. As pessoas precisam de água. Elas usam NÁ para viver. Então, acertou quem colocou aqui o pronome NÁ. Letra B. A água é um recurso natural. Contudo, devemos pagar para consumir LÁ. Acertou quem colocou LÁ. em nossas casas. Letra C. O ciclo da água é o caminho que a água faz para sair da superfície da terra e voltar para ela. Para completá-lo, a água deve evaporar e depois cair em forma de chuva. Então, acertou quem colocou aqui o pronome LÔ. Letra D. O sistema de tratamento da água remove as impurezas para promovê-las são necessários processos químicos. Então, acertou aqui quem colocou o pronome LÁ, certo? Então, pessoal, essas aqui são as correções de língua portuguesa. Lembrando aqui de mais um recadinho, quando os pronomes O, A, OS, AS vêm após um verbo que termina em M, AN, O, ONS, eles se transformam em NO, NA, NOS e NAS. Certo, pessoal? Então, nós temos aqui duas regrinhas para a utilização dos pronomes O, A, OS, AS. Tudo bem? Então, só para lembrar, sempre que os pronomes O, A, OS, AS vêm após um verbo que terminar em R, S ou Z, eles vão se transformar em LO, LA, LOS e LAS. E quando os pronomes O, A, OS, AS vêm após um verbo que termina em M, AN ou ONS, eles vão se transformar em NO, NA, NOS e NAS. Tudo bem, pessoal? Então, essas aqui são as correções das atividades de língua portuguesa da semana passada. Tá bom? Então, galerinha, essas foram as correções das atividades da semana passada. Tudo bem? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.